Fala Big Geeks, tudo bom com vocês? Galera, recentemente eu trouxe um box de impressões do Realme GT2 Pro, smartphone mais poderoso da Realme que traz uma tela AMOLED de 6,7 polegadas, chipset Snapdragon 8 geração 1, 12GB de RAM, 256GB de armazenamento, câmera microscópica, um aparelho muito poderoso e que chegou recentemente aqui no Brasil. Esse Realme GT2 Pro a Realme mandou aqui para poder fazer os vídeos para vocês, para poder fazer os testes, mas no lançamento eles lançaram uma versão especial com smartwatch, fone de ouvido TWS e com preço promocional de R$ 4.999, pois bem, acabei comprando essa versão e olha só quem está aqui para fazer um mega unboxing, estou aqui com a caixa da versão especial do Realme GT2 Pro e é uma caixona, isso porque tem smartwatch, tem fone de ouvido, tem sacorinha, vem em uma caixa especial e vocês vão conhecer o conteúdo aqui junto comigo. Mas antes, só quero pedir para você deixar aquele like esperto que ajuda muito o Brasil Geeks a continuar crescendo e você que ainda não é inscrito, aproveita também para se inscrever, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e torne o SB Geek você também. Pois é, olha o tamanho da caixa que chegou aqui com o Realme GT2 Pro. E segurei para poder abrir a caixa aqui com vocês, a gente vai conhecer o conteúdo juntos e a caixa em si já é grande, né? Vem ver um monte de itens lá, ela é bem legal. Infelizmente esse kit, ele era promocional, então só estava disponível nos primeiros dias de venda. Agora, a versão que está sendo vendida do Realme GT2 Pro é aquela que vocês viram no unboxing anterior, que é somente a caixa. Essa versão infelizmente não está mais disponível. E olha, o kit é grande, hein? Olha isso, tem muito plástico bolha, a caixa é maior, mas eu esperava que ela não fosse tão grande assim, esperava que a caixa fosse um pouquinho menor. Olha só, que legal essa caixa. Deixa eu tirar essa caixona aqui, colocar de lado, pronto. E está aqui a caixa do Realme GT2 Pro. Bonita, hein? Bem estilosa, formatinho gaveta, bem bacana. Infelizmente, é como eu falei para vocês, somente nos primeiros dias de venda ela estava disponível, agora ela já não está mais à venda, agora é a caixa tradicional. Então vamos aqui conferir o conteúdo. Tcharam! Olha só, hein? Então nós temos aqui, dentro dessa caixa, essa sacolinha, com o nome GT2 Pro, aqui as características do Realme GT2 Pro. Temos também o smartwatch Realme Band 2. Está aqui, olha só, ele vem com a smartband e é legal que já vem o ecossistema completo, né? Para você aproveitar o Realme GT2 Pro. Temos aqui o fone de ouvido TWS Realme Buds Air 2. Depois vamos fazer um vídeo só desses itens aqui do smartwatch e também do fone de ouvido. E, olha só, tem mais uns negocinhos aqui. Ah, vários adesivos, ó. Para quem gosta de colar adesivos aí, a Realme sempre manda nos seus produtos. Então tem vários adesivos aqui, ó, para você colar onde você quiser. E, por fim, agora sim, agora é esse kit que é vendido atualmente, olha só. A caixa aqui do Realme GT2 Pro, atualmente só é vendido essa parte, os outros itens eram somente promocionais. E, por fim, mais nada na caixa. Uma caixona, né? Bonito. Vou guardar isso aqui porque realmente achei bem legal esse formato aqui da caixa do Realme GT2 Pro. Deixa eu colocar aqui no cantinho e melhorar o zoom para poder ficar mais fácil da gente visualizar aqui a caixa. Vou ter que arrumar um pouquinho aqui a posição. Pronto. Então aqui está a caixa do Realme GT2 Pro. Essa aqui é a versão que está sendo vendida aqui. Deixa eu ver se ele foi fabricado aqui. Acredito que foi importado, né? Ainda mais porque é um dos primeiros. Está tudo em português. E aqui no detalhe vocês podem ver a informação de que ele é importado. Ele não foi fabricado aqui, foi trazido via importação, mas está tudo em português. Aqui, inclusive, os destaques. A caixa é idêntica à outra que eu usei no unboxing, mas esse Realme GT2 Pro, ele está numa cor diferente. Ele é vendido na cor branca, né? E o modelo que eu testei é na cor verde. As duas são muito bonitas, hein? Eu nem sei qual seria a minha escolha entre as duas, porque as duas são bonitas, mas eu vou poder comparar e mostrar para vocês aqui as diferenças. Infelizmente, o Realme GT2 Pro, ele foi lançado aqui no Brasil, mas a distribuição dele ainda não está muito legal. Volta e meia, ele fica indisponível para venda. Vou deixar o link, se estiver disponível, vou deixar o link para vocês poderem comprar o aparelho. Infelizmente, o preço agora é de R$6.000, ele aumentou. O preço de R$5.000, R$4.999, foi somente durante o início das vendas e agora ele está com preço maior, mas ainda assim ele não está disponível para venda. Pelo menos no momento que eu estou gravando o vídeo, ele estava indisponível. Mas assim que voltar, eu coloco o link para vocês poderem ver. E aqui, mostrando a caixa para vocês, temos a ferramenta de remoção do SIM card e aqui nós temos o guia rápido e os manuais, tudo em português, legal. Eu acho que a outra versão que eu peguei estava em inglês, se eu não estou enganado. E aqui nós temos a capinha. Ele traz essa capinha aqui, ela está um pouquinho empoeirada, estranho, né? Parece ser papel, alguma coisa, mas acho que passa uma água, resolve. Está aqui a capinha do Realme GT2 Pro. Aqui o carregador SuperDart de 65 watts. Em algum vídeo eu falei que era um 67, mas na verdade são 65 watts. Pode sair do USB tipo A na parte de cima. Está aqui um carregador bem potente. Temos aqui o cabo USB-C numa ponta e USB-A na outra ponta. E pela segunda vez no vídeo, mais nada na caixa. E agora eu vou deixar o Realme GT2 Pro na cor verde aqui de lado, para a gente ver a versão na cor branca. Olha só, bonita, estilosa também. Deixa eu fazer aqui o unboxing e depois a gente compara aqui as duas versões. Deixa eu tirar essa etiquetinha. Olha, realmente as duas são bonitas. Eu não bateria um martelo em uma cor específica aqui. Acho que qualquer uma das duas iria me agradar bastante. Acho que a verde acaba sendo mais estilosa, mais diferente. Mas eu gostei bastante da branca também, curti. Talvez eu pegasse a branca, não sei. É que eu gosto de cores diferentes aí para os aparelhos, então talvez eu tivesse optado pela cor verde. Mas essa cor verde, ela não é vendida aqui no Brasil. Somente a versão na cor branca. Um detalhe importante é que, além da capinha, também temos uma película pré-aplicada aqui, o Realme GT2 Pro. Então ele também traz essa película. A tela dele tem 6,7 polegadas. É uma tela AMOLED com resolução Quad HD+. É uma resolução um pouquinho diferente de 3.216 por 1.440 pixels, mas a proporção é de 20 por 9. Porém, essa tela vem configurada por padrão para a resolução Full HD+. Você precisa manualmente mudar para Quad HD+. É uma tela AMOLED com cores bastante vibrantes, com bordas muito finas. É uma tela realmente impressionante, de excelente qualidade. Ela traz a tecnologia LTPO com taxa de atualização variável. Então a taxa de atualização da tela pode mudar entre 1 e 120 Hz. Quanto maior a taxa de atualização, mais fluida vai ficar a interface. E quanto menor a taxa de atualização, ele vai ficar com a interface mais truncada, mais travada, mas vai economizar bateria. Você pode usar, por exemplo, 1 Hz durante o display Always On. Não precisa que a taxa de atualização fique aí nos 120 Hz. E aqui, a tela inicial de configuração. Aqui você já pode escolher se quer navegação por gestos ou por botões. Configura a impressão digital, mas eu vou pular tudo aqui por enquanto para ir já direto para a tela inicial. Aqui a Realme UI 3.0. O aparelho já vem de fábrica com o Android 12. Ele tem essa barrinha lateral aqui para você abrir os aplicativos. Inclusive, você vai abrir em janela. E funciona muito bem. Pena que só é possível abrir um aplicativo por vez aqui. Você não pode abrir mais de um aplicativo por vez no formato janela. E a interface está bastante rápida. Bom, está aqui o Realme GT 2 Pro. O meu Realme GT 2 Pro. Vocês viram o conteúdo da caixa. E agora eu vou contar para vocês como está sendo a minha experiência com esse smartphone. Começando pela questão do desempenho, o aparelho está nota 10. Ele traz o Snapdragon 8 geração 1, 12 GB de RAM LPDDR5 e 256 GB de armazenamento no padrão UFS 3.1. E mais um ponto positivo é só a bateria de 5.000 mAh. Além de trazer esse carregador de 65 watts, temos uma bateria com bom tamanho, porque nem sempre smartphones premium trazem baterias com 5.000 mAh. Às vezes fica nos 4.000, 4.500, às vezes até menos do que isso. Então temos aqui uma boa capacidade de bateria e ainda com um carregador de 65 watts que carrega de 0 a 100 a bateria aqui do Realme GT 2 Pro em apenas 33 minutos. E em desempenho o aparelho deixa nada a desejar. A interface é bastante rápida, bastante fluida. A resposta aqui é nota 10. Você vai rodar os games com detalhes no máximo, com excelente fluidez. A velocidade de abertura dos aplicativos, dos jogos... Tudo é bastante rápido aqui no Realme GT 2 Pro e raramente o aparelho apresenta engasgos durante o uso da interface. Normalmente o desempenho é sempre excelente aqui nesse smartphone. Também quero destacar a tela. Além de termos aqui o display AMOLED, as bordas são bastante finas, inclusive a borda inferior. Temos aqui 1 bilhão de cores, suporte ao modo HDR10+. Então a qualidade do display também é excelente. Em relação ao acabamento aqui já temos um pouquinho de polêmica. Isso porque o aparelho traz a tampa traseira feita em plástico. As bordas são feitas em metal, mas a tampa traseira é feita em plástico. Porém é um plástico reciclado e a Realme inclusive destaca que esse plástico foi retirado dos oceanos. Então existe essa pegada ecológica aqui no Realme GT 2 Pro que é um ponto bastante positivo. Mas infelizmente o acabamento é feito em plástico. A textura é legal, o toque dele é muito bom. Mas confesso para vocês que eu gostaria mais do vidro. Em todo caso é um smartphone muito bonito. Ele tem um visual bastante estiloso. mesmo com a tela de 6,7 polegadas é um aparelho bastante compacto. Ele até parece ser menor do que realmente é. Ele ainda conta com os sensores digitais na tela que além de ser bastante rápido é muito preciso. Aqui mostrando para vocês o desbloqueio. Traz o desbloqueio facial também. E ele conta com áudio estéreo. Traz dois alto-falantes. E tanto a potência quanto a qualidade do áudio no Realme GT 2 Pro são muito boas. Em relação às câmeras, destaque para o sensor microscópico de 3 megapixels com abertura de 3.3. Através desse sensor a gente consegue tirar fotos de objetos de uma forma que eu acho que eu nunca vi em um smartphone. Acredito que já deva ter saído outros smartphones no mercado estrangeiro com câmera microscópica. Mas aqui no Brasil é a primeira vez que a gente tem esse recurso. Então olha só como funciona esse sensor. Você consegue se aproximar quase tocando no objeto e você consegue tirar fotos incríveis. Realmente com uma visão bem diferente aqui com o sensor microscópico. Um recurso que eu acho bem legal. Você ainda pode selecionar o zoom de 20 ou de 40 vezes. Ele ainda conta com duas câmeras traseiras de 50 megapixels. A principal e a ultra-wide. A principal tem abertura de 1.8. Enquanto que a ultra-wide tem abertura de 2.2. E ele consegue filmar em até 8K com a câmera principal. Câmera principal também filma em 4K a 60 quadros. Em 4K a 30 quadros já dá para utilizar também a ultra-wide. Tanto a principal quanto a ultra-wide tem essa opção. Porém a câmera frontal filma no máximo em Full HD a 30 quadros. E olha, falando aqui da minha experiência com as câmeras. Eu gostei muito do sensor principal. Gostei bastante da lente ultra-wide. Exceto para vídeos que eu acho que a ultra-wide em vídeos à noite poderia trazer uma qualidade um pouquinho melhor. Mas todas as duas se saíram muito bem. Porém a câmera frontal, essa me decepcionou em alguns pontos. O primeiro é na questão das gravações. Porque ela só filma em até Full HD a 30 quadros por segundo. Para um aparelho tão poderoso quanto esse, deveria filmar pelo menos em 4K a 30 quadros. E o ideal seria filmar em até 4K a 60 quadros. Porém ela só filma em Full HD a 30 quadros. E a qualidade das gravações em Full HD também não é muito boa. Eu esperava um resultado melhor. Até porque os smartphones da Realme costumam mandar muito bem quando se fala em fotos e vídeos com a câmera frontal. Normalmente eles trazem um HDR muito bom para fotos. E para vídeos também costumam se sair muito bem. Aqui no Realme GT 2 Pro, a câmera frontal não é ruim. Está longe disso. Mas também está longe de estar no mesmo nível de outros concorrentes entre os smartphones premium. Acredito que ela ficou deixando um pouquinho a desejar sim. Principalmente quando se fala em vídeos. Eu estou mostrando alguns exemplos para vocês. Esperava uma qualidade melhor. Ela tem 32 megapixels e abertura de 2.4. Então até um sensor grande. Ele teria capacidade de filmar em 4K. Não só pelo tamanho do sensor, mas também pelo próprio hardware aqui do aparelho. Então não sei por que a Realme limitou aqui a gravação com os vídeos usando a câmera frontal em Full HD a 30 quadros por segundo. Mas por outro lado, o modo HDR aqui da câmera frontal é muito bom. Ele funciona tanto para fotos tradicionais quanto para o modo retrato. Você consegue utilizar o HDR nos dois modos e o resultado final costuma ser muito bom. Mas para um smartphone dessa categoria, confesso que eu esperava um pouquinho mais. Traz fotos muito boas também, mas esperava um resultado um pouco melhor. E você, qual das duas versões você gostou mais? Da branca ou da verde? Deixa aí nos comentários, diz qual é a versão do Realme GT 2 Pro que você curtiu mais. Todo caso, só a branca que você vai encontrar à venda aqui. Por enquanto, nem ela você está encontrando. Infelizmente, a Realme só trouxe para o Brasil a versão na cor branca. Gostaria que trouxesse a versão na cor verde, que é muito bonita também. É uma cor que foge um pouco mais do padrão. Então talvez por isso eles tenham preferido trazer apenas a versão na cor branca. Mas confesso para vocês que achei ela muito bonita. Aliás, as duas cores eu achei muito bonita. Então é um smartphone bastante poderoso, com ótimo desempenho. Nesse kit que eu peguei, acho que vale muito a pena. Mas infelizmente esse kit não está mais à venda. Somente a versão tradicional aqui, com essa caixa aqui do Realme GT 2 Pro, continua à venda. E por enquanto nem ela está disponível. Mas assim que tiver, eu atualizo o link aqui para vocês poderem acessar, caso se interesse. No geral, o Realme GT 2 Pro é um aparelho que eu curti bastante. Tem algumas diferenças legais, como a câmera microscópica, que é bem divertida. Ela não é muito útil para você utilizar no dia a dia, mas é um recurso bem legal para você brincar, para você testar. Achei realmente muito bom. O desempenho é nota 10, é um smartphone que tem uma bateria legal, traz um carregador super rápido na caixa também. Então o conjunto é muito bom. Mas a gente sabe que nessa faz de preço, em se tratando de smartphone premium, a concorrência é muito forte. Então é isso galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. não esqueçam de deixar o seu like e você que ainda não é inscrito, se inscreva e torne-se o Big Geek você também. Grande abraço e até o próximo vídeo. Fui!